Abraçado pelas águas calmas do Tejo, numa pequena ilha acente sobre rocha granítica, está um lugar de uma mística única no nosso país. O país, inserido numa vasta paisagem ribatejana, é apreciado por breves segundos por todos os que passam de comboio pela linha da Beira Baixa. Do Castelo de Almorol avista-se o mundo. A vivacidade da Vestação Ribeirinha de Praia do Ribatejo, a Torre do Castelo da Quinta da Cardiga, a freguesia e o cais Manuelino de Tancos, ou ainda o cais do Arrepiado. Um cenário ímpar de tranquilidade e grandeza que imprime uma sensação de intemporalidade e majestuosidade a este lugar. É deslumbrante, quer a paisagem a montante, quando podemos, porque é que é ímpar? Porque podemos ver outro castelo. Não há sítio em Portugal onde estamos num castelo e podemos ver outro castelo. Ainda por cima, sobre o rio, estamos a falar objetivamente do lugar da Quinta da Cardiga, podemos ver a montante. Por outro lado, quer a margem esquerda, quer a margem direita do próprio rio tem belezas, como seja o cais de Tancos, que é um encantador de histórias e memórias. E do nosso lado esquerdo temos o Arrepiado, nomeadamente à noite, com uma paisagem ímpar onde temos um presépio, quer na margem de um lado, quer também na margem de Tancos. Dois presépios, no fundo, quase se abraçam durante a noite, tendo um curso de água ao meio. A montante, uma paisagem ainda ímpar também, até à praia do Ribatejo, e nomeadamente também a cais de pai e avô. E, de facto, é este espírito do lugar, o único, de facto, por causa das suas margens, das suas paisagens, que devem ser protegidas, que, de facto, e tão bem como que foi lá um bocadinho, não é todos os dias, e hoje é um dia, e eu, de certeza, não contratei o nosso braqueiro para fazer pesca, que encontramos aqui no nosso lado esquerdo, pescadores a fazer a sua pesca, o seu dia-a-dia, o seu ganha-pão. Ou seja, ainda são estes pequenos pormenores das histórias e das memórias que, de facto, encantam e embelezam este magnífico momento. Este ano, assinalam-se os 850 anos do Castelo de Almorol, desde a sua reedificação em 1171 por Gualdin Pais, grão-mestre da Ordem dos Templários. E, apesar de contar a história desta fortaleza desde o início ser algo que até os historiadores consideram quase impossível, o Mediotejo.net foi tentar descobrir alguns segredos deste lugar mágico com a ajuda do investigador de história local e presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire. E começamos pela origem do nome, que se presume derivado de uma pequena pedra, Moro, diminutivo de Al Moro. Há também, quem cite, nomeadamente a cidade de Moro, havia um grande geógrafo que era Estrabão e que, de facto, identificava uma cidade construída pelos romanos nesta zona. Como iremos ver, nomeadamente com a base da construção do próprio castelo, foram utilizados dos elementos romanos para a reedificação em 1171, daí os 850 anos de Al Moro, no próprio castelo. Al Moro, bem, o topónimo é este, será, a corrente dominante tem a ver com pedra alta e é este sítio que, aqui dentro de uma ilha no meio dos tejos, com dois braços do rio a correr do lado norte e do lado sul, foi implementada esta estrutura defensiva, que mais tarde vamos contar já que nunca aconteceu aqui nenhuma batalha, objetivamente o castelo era estratégico. A orientação da ilha de Al Moro situa-se do lado sul, do lado voente e do lado nascente e do lado norte tem, objetivamente, um grande obstáculo, um obstáculo que é a questão da própria pedra, do próprio granito, porque ela está assente sobre o granito. E conforme a corrente do rio veio no sentido de montante-jusante, vem moldando a própria ilha, ou seja, a ilha ficou, assim, de vício de bico. Presume-se que o primeiro porto, aliás, das escavações que foram feitas, seria do lado poente. Ainda existe resquícios de ter ali atracado um primeiro porto, tal e qual, como do lado sul, um porto antigo. Aqui, nesta área, curioso falar de Alexandre Colano, quando nas suas passagens identificou, objetivamente, as piteiras de Al Moro, que eram enormes piteiras, que ainda se consagram, desde o tempo de Alexandre Colano, até à presente data, que tem, como podemos ver, portos significativos de três e quatro metros de dia, altura. Já a Danila, quando foi das invasões francesas, também faz relato aqui às piteiras e às imitações de cobras, que eram as próprias piteiras, e que fazia relatos, objetivamente, de em Al Moro, que na altura o castelo não se encontrava reconstruído como se encontra neste momento, mas no século XIX, no início do século XIX, esta referência também por Adanil à questão deste majestuoso castelo dentro desta ilha. A Antiguidade do Castelo, reconstruído durante o domínio romano, no século I a.C., e sucessivamente remodelado por alanos, visigodos e muçulmanos, é comprovada pelo emprego de despojos, que forma um aparelho construtivo diferente daquele que constitui a maior parte da fortaleza. Há vários materiais, como disse, romanos na reconstrução de Al Moro, por Al Dimpais, alguns presentes, e que são memória viva, que são as chamadas pedras. Em primeiro lugar, uma sepultura, ou uma epigrafia romana, de um túmulo, um túmulo que é de Cádia Tusca, está aqui depositado, ou seja, significa que perto daqui, ou aqui, existiu de facto alguma cidade ou aldeia romana, em que os materiais de reconstrução foram aproveitados para a edificação. Mais visível, isso se torna, ou seja, muito mais premente, junto da base da própria torre de homenagem. Como poderemos ver, toda a base da própria torre, nomeadamente a zona baixa, é toda constituída por pelabípedos, todos cortes, cortes certos, quando a partir de determinada altura já são cortes completamente aleatórios. Significa que a pedra não foi trabalhada, foi depositada. Aqui, estes elementos que estão aqui, são elementos predominantes dos elementos romanos e são, no fundo, a base da própria torre de homenagem e também de todos os elementos circundantes ao próprio castelo. Em 1898, o coronel Gomes Teixeira e mais outros elementos de engenharia, procederam a escavações em Almoró. E, de facto, toda esta parte virada a nascente, nomeadamente que seriam alojamentos ou sítios de residência dos seus habitantes, foram feitos grandes achados arqueológicos, que têm objetivamente a ver com, encontramos, nomeadamente, a questão dos medalhões, que são do século XIII, século XIV, encontramos esporas, encontramos material líticos, encontramos pedras de coluna, encontramos muitas medalhas romanas e também de outras dinastias, nomeadamente da Primeira e da Segunda Dinastia em Portugal. Esses achados foram feitos aqui, nunca depois houve escavações em Almoró, só pontualmente, ultimamente, o doutor Carlos Batata fez escavações fora do castelo, que permitiu também identificar no período árabe, ou seja, também a presença de povos almorávidas aqui no nosso castelo. Diz o professor Manuel Gandra, acérrimo investigador da questão templária, que Almoró é o mais aureolado de quantos lugares abrigaram templários no nosso país. De facto, a partir de 1169, os templários tornaram-se detentores de um vasto domínio que lhes deu o controle de parte considerável do Vale do Tejo, uma das vias medievais mais concorridas. Ciente do valor estratégico deste território, Gualdim Pais terá concretizado de imediato um programa construtivo, edificando ou reabilitando castelos como o do Zezer, da Cardiga ou de Almoró, suscetíveis de alertar, em caso de necessidade, toda a região que integrava as bacias do Tejo, Zezer e Nabão. Os templários, vindo das cruzadas da Terra Santa, trouxeram para Portugal algumas técnicas defensivas que aprenderam, objetivamente, nos monumentos que visitaram, nomeadamente no Médio Oriente. Uma daquelas que é possível visitar em Almoró e também no castelo de Tomar é o designado de Alambor, o que é que é o Alambor? São técnicas de introdução, juntas muralhas, rampeado, no sentido de dificultar o acesso às muralhas ou, objetivamente, à entrada dentro do castelo. São estas técnicas que são tratadas por eles, do Médio Oriente, invisíveis, bem claras e precisas, quer em Lomboró, no lado do Palho, no lado do Norte, quer também em Tomar. De Gualdem Pais, de onde é que ela era natural, nomeadamente natural de Braga, e que brilhou como estrela de alvo. Aliás, na própria Paca Hipigráfica aparece um termo que tem um sentido conotativo forte, que é Lucifer, não no sentido de Demo, de Diabo, de Belzebú, de Mafrarrico, mas no sentido daquilo que traz a luz, aquilo que é inspirado divinamente, porque esteve no Santos Público, esteve na Palestina e daí veio trazer a luz, veio iluminar todo o nosso território. O facto de Alamborol ser hoje um castelo quase in natura tem muito que ver com a sua posição estratégica e por não ter sido cenário recorrente de guerras. Também o seu caráter insular, os restauros de que foi alvo e a sua conservação soube tutela militar, permitem hoje manter parte relevante da sua traça original, não obstante, por exemplo, há séculos atrás a existência de um violente incêndio no castelo. Tem muito mais filosofia, aliás, e o historiador hoje inclina-se que seja um castelo estratégico. Estratégico porquê? Porque está no meio do rio, todos os bens e mercadorias passam neste território, são controlados porque vemos da foz do Zezer e da foz do rio e vai no sentido poente do Tejo e por aqui passariam os bens fundamentais de qualquer ação, não é? Aliás, em 1415 é por aqui que saem as primeiras galeotas para a conquista do Norte de África e os descobrimentos. Sendo comendo-nos o Ordal Morol, Gonçalo o Velho, que descobriu Santa Maria e os Açores. Santa Maria e São Miguel dos Açores, objetivamente. Portanto, o estado do castelo também tem muito a ver com o não ter sido tanto alvo de guerras? O estado do castelo tem muito a ver com que não se tenha sido pilhado. O que é que aconteceu, nomeadamente, aos grandes castelos de algumas cidades? Foram aproveitados os elementos pétreos, nomeadamente rocha, para a redificação de casas dos seus habitantes. No sítio onde estamos era inacessível, aliás, só em 1950 é que é construída a barragem de Castelo de Bode e era inacessível aos humanos virem à ilha, ou seja, fazer o transporte de pedras para o outro lado era muito complexo e muito difícil. Daí, ter ficado o castelo quase in natura, objetivamente sem grandes transformações, durante este período. Daí, não ser completamente arrasado, como aconteceu, nomeadamente, aqui a dois quilómetros, nomeadamente o castelo do Uzeze, que não ficou pedra sobre pedra. Monumento Nacional por Decreto de 1910, finalista das Sete Maravilhas de Portugal, em 2007, Almorol foi adaptado no século XX à residência oficial da República Portuguesa, tendo aqui lugar importantes eventos do Estado Novo, como um banquete dado por Salazar ao corpo diplomático. Utilizado e vivido por várias filosofias políticas, o castelo de Almorol é hoje um mundo de histórias e memórias de onde não ficam de fora as lendas, como a do gigante de Almorol, a lenda de Dom Ramiro ou do pescador e das três mouras. Num poço ainda sem fundo e com muito para desvendar, uma das questões que se colocam é esta. Será em Almorol que se esconde o tesouro templário? Há quem diga que sim, há quem diga que sim. De facto, quem investiga a história, como eu gosto, parece utópico, mas se a gente regressar ao século XVII, século XVIII, e se disser que o rio Teja navegava até Toledo, provavelmente isto não, mas isto era de outra história. Ou seja, havia, a navegação era feita, havia mármos que foram levados para o Escorial pelo Teja de Cima. Mármos, ou seja, como é que era feito o transporte? Através dos estrigadores, que são caminhos padronais que eram feitos ao longo do rio, através da sida que era uma corda, eram puxados os próprios barcos, nomeadamente, onde havia mais, o objetivo é mais corrente, para que as pessoas perceberem. E era, ou seja, toda esta movimentação. Quando a gente vê barcos, nomeadamente, com toneladas e toneladas de cortiça, que vão daqui para Lisboa, carregados, e que estão estacionados, nomeadamente, por exemplo, a Montanto, no Porto Abrantes, ou aqui temos imagens ainda do que as estampos, com toneladas e toneladas, a gente questiona-se. Então, mas, pois, é que antigamente havia mais massas d'água, é sério, ou seja, o rio corria 7 ou 8 metros acima daquilo que é o curso de água hoje, e, de facto, havia muita movimentação, de centenas e centenas de pessoal que vivia do Tejo e para o Tejo, nomeadamente os Arraios, para que toda esta dinâmica comercial se sentisse. Eram as autostradas, na altura do século, a partir do século XIV, eram as nossas autostradas. Mas se há coisa que temos como certa, é que Almorol é uma referência, e em áreas muito distintas, da história à cultura popular, passando pela literatura e atravessando fronteiras, celebrar hoje os 850 anos deste lugar é agradecer ao passado e honrar o futuro. Olha, um arrecimento social aos nossos antepassados, que, de facto, conseguiram conservar, alendar e manter este lindo ícone da região da Médio Tejo. Mas também vivemos tempos complicados. Tempos... e eles também viveram. Para construir este castelo, imagino qual foi a entrega ou denudo que tiveram que fazer, não é nada mais do transporte de materiais, para o meio de uma ilha, para construir este belo monumento. Mas, dentro da pandemia, dentro dos nossos condicionalismos que temos, queremos continuar a celebrar a Almorol e queremos vivificar a Almorol. E daí, porque é que me perguntou-se por 1850 anos, é viver, conservar e transmitir aos vindores esta mensagem fundamental, que é preciso sobreviver, resistir e, essencialmente, acreditar. Acreditar sempre que, objetivamente, podemos conseguir um mundo mais solidário, mais humano e, também, no fundo, dignificar aquilo que o Aldinho Paz construiu tem a ver com viver e sentir Portugal.